Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é essa trança linda, maravilhosa e enorme e eu não usei nenhum produto de extensão, de aplique nada disso, é tudo cabelo e o seu também vai ficar assim é um vídeo super rápido e é uma trança mega fácil espero que vocês gostem se vocês gostarem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Um beijo enorme e vamos lá! Bom, eu já comecei o vídeo com o meu cabelo enrolado eu sei que vocês sempre me pedem pra ensinar a enrolar primeiro mas eu já tenho muitos vídeos ensinando a fazer esse mesmo tipo de cacho, então eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo no box de descrição ou então em algum lugar aqui da tela e vocês podem fazer qualquer tipo de cacho que vocês quiserem, ou então nem fazer cacho eu escolhi fazer porque eu acho que o cabelo fica com mais textura mais volume e se você errar alguma coisinha não aparece tanto então, vamos lá, vamos começar Bom, a primeira coisa que você vai fazer você vai juntar o seu cabelo aqui pro lado pro lado que você tiver mais facilidade aí você pega um elásticozinho sem ser de silicone eu vou usar um elástico fininho assim tradicional pra poder amarrar o rabo inicial eu não vou amarrar com bovinha de silicone no começo porque o meu cabelo é bem grosso, bem pesado se eu amarrar com silicone ele não vai segurar o cabelo do lado de cá vai ficar caindo tudo e aí com um pouquinho de cabelo mesmo eu vou enrolar em volta do rabo do silicone pra poder esconder do silicone não, né? do elástico pra poder esconder as cores dele vou deixar assim e aí vou prender com um grampinho na pontinha ok o primeiro passo foi fácil, né? e aí o que você vai fazer agora você vai começar a fazer uma escama de peixe aqui nesse pedacinho então você vai pegar você vai dividir em dois esse rabo vai pegar uma mechinha de cá, né? uma mechinha dessa primeira seção e vai passar pra lá e a mesma coisa contra o lado uma mechinha e passa uma mechinha e passa quanto mais fina for a mecha que você fizer isso mais bonito mais delicado vai ficar e aí você vai passando se o seu cabelo for bem comprido você pode fazer essa parte maior mais longa mais escama de peixe se o seu cabelo for mais curto você faz essa seçãozinha de escama de peixe mais fina beleza aí eu vou pegar um elástico de silicone você pode pegar transparente colorido da cor que você quiser eu recomendo que você pegue o transparente ou da cor do seu cabelo e aí eu vou amarrar aqui esse pedaço um é suficiente porque o meu cabelo é bem grosso ok esse pedaço aqui tá pronto e aí o que você vai fazer é pegar um outro elástico de silicone e amarrar aqui pra baixo você não vai fazer isso como de peixe você só vai amarrar aqui igual quando a gente era criança que a nossa mãe amarrava várias bombinhas assim no ravo sabe pra ficar colorido você vai fazer isso assim e aqui agora nessa próxima parte você vai fazer outra escama de peixe então você vai abrir ao meio e aí você vai pegar uma mechinha daqui e passar pra lá uma mechinha daqui e passar pra cá é, se esse vídeo não tá muito claro na escama de peixe eu também tenho vários vídeos ensinando a fazer vou colocar algum lugar aqui da tela pra você aprender a fazer com mais detalhes então você continua aqui a fazer a sua trança escama de peixe ótimo você vai pegar outra gominha de silicone e vai amarrar aqui e mais uma vez você vai fazer aquele gordinho sem trança nenhuma cabelo tá solto você só vai amarrar aqui bom, inicialmente então a trança fica assim escama de peixe e gordinho escama de peixe e gordinho e aqui fica sem nada se você quiser usar só assim eu já acho que dá um charme já acho que fica bem bonito vou soltar aqui um pedacinho da minha franja apesar de que nem é franja mais de tanto cabelo que eu tenho aqui eu vou soltar um pouquinho e esse pedaço eu vou pôr pra trás vou prender com um grampinho como vocês sabem eu gosto das minhas tranças bem grandonas bem gordonas então eu vou começar a abrir a minha trança essa parte fica bem ao seu critério mesmo quanto mais bagunçadinho você deixar melhor fica na minha opinião você abre aqui a sua escama de peixe e vai abrindo vai deixando bem desse jeito e aí e aí e aí e aí Bom, e aí é isso. Você tem uma trança bem enorme, bem gordinha, bem diferente. Ninguém vai entender como você fez essa trança. E é a coisa mais simples do mundo que a gente gastou, sei lá, literalmente 5 minutos pra fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse penteado. Se vocês usarem, talvez, na ceia de Natal, ou se esse vídeo for postado depois, me desculpem. Mas se vocês fizerem essa trança, me marquem nas fotos que eu quero ver. Com certeza eu amei e eu não tô querendo tirar, tô querendo continuar com ela. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!